Uma dupla sertaneja afinada nos palcos e entrosada nas quadras. Marcos e Fernando conquistam fãs Brasil afora com novos sucessos. É isso mesmo. E nos momentos de descanso, eles gostam de jogar tênis. Por isso, o Esporte Fantástico desafiou a dupla para saber qual dos dois é o melhor tenista. Eles são sucesso por onde passam. Uma das últimas músicas lançadas por Marcos e Fernando já atingiu mais de 45 milhões de visualizações. Trocaria Tudo foi gravada em parceria com Henrique e Juliano e está entre as mais tocadas nas rádios. A música sempre fez parte dos amigos Marco Aurélio Crispim Braga e Fernando Veloso Moraes. Tanto que trocaram a faculdade de Direito e Zotecnia para viver do que mais gostam. Não se arrepende de ter largado a faculdade? Opa! De jeito nenhum, né? Eu, por exemplo, fazia Direito, passei a fazer errado e estou muito feliz. Eu estou aqui com o Marcos e o Fernando. Vocês estão vendo que eles estão todos despojados, assim, mas já já eu conto o porquê, viu? Antes a gente vai falar de música um pouquinho. Marcos, conta pra mim como que surgiu Marcos e o Fernando. Eu sei que é uma história antiga, né? É verdade, é antigo mesmo, porque a gente começou muito novos aí, a gente é amigo de infância, antes mesmo de sonharmos em trabalhar com música. Por que você acha que Marcos e o Fernando é tão querido do povo? Ah, eu acho que, assim, a gente leva uma carreira com muito carinho, né? Muita dedicação, a gente tenta perceber o que o povo está querendo ouvir, né? Tá que a gente veio pra falar de esporte, mas claro que eu não podia deixar de pedir uma palinha. Fim de semana é TCC, já tá tudo organizado, truque, cerveja, churrasco, truque, cerveja, churrasco, isso é sucesso, moçada! Agora, lembra do visual despojado? Pois é, porque pelo menos duas vezes na semana, a dupla troca o palco pela quadra de saibro. A gente começou a pegar aula, logo eu desisti, e o Marcos continuou, né? Aí, ele ficou bom no tênis, né? E não queria jogar mais comigo. E aí eu comecei a pegar aula, e agora a coisa mudou. É isso mesmo, Marcos? Ele te passou aí no nível? Não, é nada melhor do que um dia após o outro, né? Infelizmente, hoje eu tenho que confessar que eu tô perdendo. Agora, melhor cantor ou melhor jogador? Não, cantar é melhor, né? Aqui, aqui a gente tropeça muito, viu? Sai de cena a dupla sertaneja, e entra a dupla de tenistas. Os dois começaram meio tímidos, errando bocado, mas depois de aquecidos, até que mostraram habilidade com as raquetes. Os meninos gostam de tirar uma onda nas redes sociais, costumam postar fotos das partidas. E os fãs adoram acompanhar essa rotina. De volta ao jogo, enquanto o Marcos vibra e se decepciona com alguns lances, Fernando é mais contido, mas não menos competitivo. Bom, fim de jogo, bora ver quem ganhou essa partida aqui, olha só o comprimento da dupla. Agora, o que é isso, Marcos? O que é esse jogo? É, infelizmente, deu pra perceber que eu perdi mais uma vez, né? Joguei melhor, tenho consciência disso, mas na hora de fechar, sempre ele tá mais tranquilo, tem mais experiência, acabou ganhando de mim mais uma vez. É duro perder, viu, gente? Não é fácil, não. Fernando, favoritismo prevalece. Fregueis, meu grande fregueis, com certeza. Machuquei, senti a perna, foi por isso que eu perdi. É sempre essa desculpinha? É, com certeza. Joga raquete no chão, joga bolinha não sei aonde, fala que não enxerga. É as desculpas de sempre, né? Na quadra ou no palco, essa é uma parceria que parece traçada pelo destino. E mais que amigos, Marcos e Fernando se consideram irmãos. E é por isso que tudo que a gente faz, a gente acaba fazendo juntos. É na quadra, é no palco, é em viagens a passeio, enfim, a gente é irmão mesmo. Tudo que você vê churrasco, tudo que você vê churrasco.